Olá, tudo bem, gente? Eu sou a Dacira Brandão e hoje eu quero mostrar pra vocês uma arte em garrafa, que é essa aqui. Essa garrafinha, que é bem linda, né, pra gente poder decorar e é bem fácil de pintar. Sabe aquelas borrachas velhas que vocês têm em casa? Essa aqui, já bem usada. E aí vocês podem cortar, só tirando as laterais delas e deixando aqui essa pontinha, que vai ser como se fosse um cone. Aí vocês podem fazer uma quadrada, ou um círculo, triângulo, estrela, fazer o desenho que vocês quiserem. Você pega sua garrafinha. A tinta eu posso usar ela pra verar, a tinta fosca, a base da água. Pinta toda a garrafa. Aqui você vai precisar fazer duas mãos, tá? Pinta a primeira e depois vem a segunda camada. Vocês pintam a primeira camada e deixam secar por até uns 15 minutos pra poder pintar a segunda camada. Eu tenho aqui a minha garrafinha pronta, já pintei, já a segunda camada. E agora eu vou passar para o passo da arte, que é a melhor parte. Pelando na tinta. Aqui eu coloquei três cores que eu vou usar. Tem essa daqui, que é um rosa, já bem pink, tá bom, Melô? E aí você vem aqui. Eu vou fazer o estilo de uma rosinha. Só vem aqui e trisca, ó. Entendeu? Vai ficar assim. Aí vocês fazem vários deles, assim. Ou você pode fazer toda assim com esses pigmentos. Na garrafa todinha também fica bonito, pode fazer de várias cores. Ou você pode fazer flores, rosas. Eu já vou mostrar. Feito isso, aí você vem com a lateral da borracha, aquelas que vocês cortaram. A lateral você pode usar também, que você vai usar essa pontinha aqui da borracha. Eu venho com a cor verde e vou fazendo assim, ó. Aí vai formar o galhozinho da rosa. Tá vendo? E dessa forma você vai fazendo na garrafa toda. Tá vendo? Tá vendo? Tocinhando assim, pra gente poder finalizar rápido. Muito fácil, gente. Só puxou aqui a perninha e vem aqui do lado que vai ser a folha. Puxou. A folha. Puxou. Aí vem, faz a folha. Qualquer pessoa pode fazer essa hacha. Melhor, mais calma. Mas fica basicamente isso assim. E aí, pra finalizar... Vamos usar o barbante pra finalizar. E um pouquinho de cola branca. Fica assim. A garrafa. Ó. O acabamento, o barbante fica muito legal. Fica muito delicado, harmonioso. E é isso, gente, que eu tenho pra mostrar pra vocês. Pra gente poder reaproveitar as garrafas, fazer uma arte bem bacana e que também é muito fácil de fazer, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau, até mais.